Eu ia perguntar, no primeiro episódio da terceira temporada, tem aquela cena fofa do Grogu descendo ali de onde ele estava, indo para o colo do Mando, só que ele faz isso por medo. Ele estava olhando quando o Mando acelera na velocidade da luz, o Grogu olha para o lado ali naquela passagem e ele começa a ver uns monstros, uma sombra. São baleias, elas são fofas. Baleias? Eram baleias? Baleias espaciais. Sério? Baleias espaciais, pô. Você nunca ouviu falar das baleias espaciais? Não. Como não, cara? É super comum. Eu estava cheirando que era monstros, que ele estava vendo através da força. O que está acontecendo ali? Eu também estava cheirando, sabia das baleias. Não, mas a gente, ele, tipo, quando você olha aquilo, se você não sabe, você fica assustado porque a reação dele é ficar assustado, né? Eu até conversei com o João, disse, eu falei, eu não lembrava que eram os Perdios, que era um das suas baleias, porque o Grogu ficou assustado, eu fiquei, caramba, eu vou ficar assustada junto, hein? Se ele está com medo, eu também estou. Se ele está com medo, eu também estou com medo. O Grogu é nosso parâmetro, né? De medo. Se ele tem medo, eu também tenho. Elas ficam viajando na galáxia? Na velocidade da luz. É, elas não dependem de motores, elas são os seres da galáxia que conseguem entrar no hiperespaço, viajar pelo hiperespaço por conta própria. Que da hora, cara. Já explicaram melhor isso em outros filmes? Star Wars Rebels. Rebels. Na animação. Entendi. Elas aparecem primeiro lá. É uma referência à animação, tá vendo? Da hora. De Filoni, né? Está botando o pezinho dele ali, trazendo as coisas. Da hora. O Mando nunca apareceu em nenhuma animação prequel? Não. Não. Nada, nunca? Ele é originário do The Mandalorian. Ele é descendente de alguém importante ou também não? Não que a gente saiba. É, acredito que não. Mas quando eu mostro o flashback dele, parece que ele era filho de pais comuns também, que nem eram de tribo mandaloriana nenhuma. É, de gente como a gente. Ele estava num planeta lá de boa, aí o Império invadiu, ele perdeu tudo. Separatistas. Ah, foram separatistas, né? Ele perde os pais na época das Guerras Clônicas. Os separatistas invadem o planeta, destroem a cidade dele, matam os pais dele, aí vem os mandalorianos e resgatam ele. E adotam. Sabe uma coisa que me decepcionou, mandaloriano? Quando eu descobri que o Pedro Pascal não grava todas as cenas. Sim. Aquilo ali, nossa, agora toda vez que eu lembro eu perco toda a imersão. A maioria é CGI, né? Não, não, é dublê. É dublê, são dois dublês. São dublês. Porque como ele não mostra o rosto, é sempre outra pessoa. Ele só dubla, ele manda o áudio do iPhone lá. Ele é o... John, vai minhas falas da semana aí no zap. Aí ele escove o dente, fala e... Aquilo me decepcionou demais, cara. Assim, vários episódios da primeira temporada foram assim, na verdade, né? Eu não sei, são só rumores, né? Mas parece que durante toda a produção da primeira temporada, eles ainda não tinham o Pedro, né? Eles foram ter o Pedro um pouco mais avançados já na pré-produção barra produção. Ou seja, eles já estavam com tudo pronto e aí o Pedro gravou as falinhas dele. Pedro, né, íntimo. Pedrito, Pedrito. Você é amigo dele, né? Ah, apertei a mão, apertei a mão. Você não tava com a camiseta aí, inclusive? Não tava, não tava. A foto do WhatsApp dele, Pedro Pascal. É, não, claro, eu vou fazer um RG com aquela foto. Sim, cara. Não, tem que colocar em todo lugar. Não, total, total. E aí ele chega no processo de produção um pouco mais pra frente, né? Tanto que ele só aparece no final, na primeira temporada, ok? Isso justifica pela história. Mas ele grava as falas dele e aí tem os dublês que eram creditados mais pra frente ali, mais pro fundo dos créditos. E hoje os dublês, pelo que a gente viu no primeiro episódio da terceira temporada, estão aparecendo já na frente dos créditos, né? Aparece Pedro Pascal, claro, mas os dublês estão naquela parte lá das concepts, das imagens. Então eles estão sendo super creditados também agora, justamente porque eles são o corpo do Mandalorian. Se não fosse eles, o Pedrinho ia ter que ficar lá o dia inteiro trabalhando, coitado. Onde já se viu o Botão pra trabalhar? E o homem trabalha. Ele trabalha. Ali trabalha. Ali o Pascal tá com o trabalho ali. Meu irmão, me passa aí. Você começou no episódio falando que você tá fazendo um vídeo no seu canal, que é... Ele falou pra não me ver lá. Olha o spoiler do outro vídeo. Mas tá. Mas é sobre a galáxia de Star Wars. Isso. A galáxia de Star Wars, que é onde se passa a galáxia e tudo mais. Eu queria perguntar, existe uma Terra, Terra igual ao nosso planeta no universo de Star Wars, eles já visitaram alguma vez ou não existe? No universo de Star Wars, na galáxia de Star Wars não existe porque é uma outra galáxia, né? Há muito tempo e tal. Mas se a gente considerar que a história está se passando há muito tempo atrás de uma galáxia muito distante, dependendo de quando for... Do ponto de vista. É, do ponto de vista, talvez exista a Terra, né? Talvez não com a gente. Entendi. Os dinossauros ainda. Dinossauros, é. Vai entender. Ah, e existem bastantes planetas até parecidos, né? Nabu, acho que dá pra puxar. Sim, sim, sim. Alderã. É uma coisa até que muita gente confunde, né? Quando tá chegando no universo Star Wars, porque perguntam, ah, se passa na nossa galáxia? Porque tem humanos, né? Aí eles vão estar dizendo, é, porque não vai ter orçamento pra fazer todo mundo alien, né? Mas tem teorias na vida real de que a raça humana pode ter chegado aqui, ter chego aqui por meios de asteroides e tal. A raça humana não, mas o que gerou a vida. Então tem outros planetas que podem surgir igual a gente. Em Pokémon é a mesma coisa? Os Pokémons vieram de asteroides? Olha aí. Cara, tem um filme horrível que conta uma história assim, que o nome é Moonfall. Ah, nossa! Já assistiu Moonfall? Eu vi no avião. Que filme horroroso, cara! É que tem com a Halle Berry? É! É que tem o Invocação do Mal. Não veja, pelo amor de Deus! Nossa! Que tem o Invocação do Mal. Você viu que eu não lembrei o nome do ator, mano? A propagação da vida que eles contam? Cara, o filme todo é horrível. Assim, eu acho ruim. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Eu acho que ele e um do George Clooney, que toda vez que eu lembro eu falo porque é horrível. O que eu fui ver na Netflix, que falava que era em outro planeta e não sei o que. Aí você vai ver o filme, é horrível também. Nossa! É o Gravidade? Não é, não sei se é o Gravidade. Não lembro nem o nome, cara. Eu acho que é o do... É o que ele fica no gelo, o filme todo. Ah, eu sei qual é. É alguma coisa de Júpiter. Destino de Júpiter, não? Não. Ou é Saturno. Esse eu gosto. Eu não sei. É ruim. Você viu esse, né? É ruim. Nossa, eu fui muito enganado por esse filme, porque o trailer bosta é de outro planeta. Eu falei, vai ser foda esse filme. Aí você vai ver. É ridículo. O final, o prótico é uma bosta. Isso. Essa merda aí. É isso aí. Fica que a gente está dando nome para o filme tão ruim, a galera vai querer ver. Não vai ser ruim mesmo. Você vai perder seu tempo. Não vejo. Eu vou me perguntar. Para a galera assim que não acompanha muito o universo da Walsh, quer começar agora. Vale começar por onde? Série Mandaloriano ou puxar pela cronologia lá dos meus filmes? Como que faz? Eita, escorregou aqui. Ah, escorregou aqui. Eu usei a força. O que você recomenda? Cara, eu acho que depende do que você prefere. Porque eu conheço muito a gente que não gosta de série. Eu não gosto de assistir série. Então, eu vou falar para a pessoa assistir os filmes, né? Então, vai... É que... Cara, é uma esquema de pirâmide. 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 É uma esquema de pirâmide que quando você vê uma coisa, se você gosta, você vai querer consumir todo o resto para entender, para preencher as lacunas e entender por que esse personagem fez isso, o que esse personagem vai fazer no futuro. Sei lá, se for pegar a Han Solo, tá em quase todos os filmes. É. É um filme só dele. Então, assim, se você for cavando... Você meter o Han Solo aí... Eu gosto. É um trogresso. Han Solo gera polêmicas. Mas é isso. Depende do que a pessoa prefere. Quando é gente mais nova, tipo, minha priminha está com 7, 8 anos, ela falou, quero assistir Star Wars. O que eu faço? Eu falei, vai ver Clone Wars. Star Wars, que é uma animação que vai começar a explicar as bases de Star Wars. E você vai, tipo, pegando gosto pela coisa. Vai conhecendo os personagens principais, não sei o que. E é para criança. Então, tipo, tá aí um bom caminho para você começar. Sim. Você adapta, né, o público. Uhum. Você diz o que é melhor para aquele público. A gente tenta identificar isso como produtor de conteúdo de Star Wars, né? Nosso papel é a gente tentar guiar o melhor possível para que a pessoa, no fim do dia, goste de Star Wars. Tem várias frentes para você começar, né? Pode até começar por livro, por HQ, se você preferir, ou por jogo. E agora, né, com The Mandalorian Super em Evidência, eu mesmo tenho dito para a pessoa começar por The Mandalorian, primeira temporada. Se a pessoa está curiosa, muita gente veio perguntar para mim, ah, por onde eu começo? Estou vendo aí todo mundo falando de Mandalorian, vejo essa empolgação de Mandalorian aí, né? Nossa, você percebeu que eu sou empolgado com Mandalorian? Nossa, então eu indico, pô, começa a primeira temporada de Mandalorian, porque se a pessoa curtir, se aquilo bater, a pessoa vai querer correr atrás de outras coisas, porque são camadas de assistir um produto, né? A gente, como fã de longa data de Star Wars, a gente assiste Mandalorian e absorve muita coisa que outros fãs que estão chegando agora não absorvem, mas por estarem gostando, vão querer absorver. Então vão correr atrás do conteúdo, pô, por exemplo, os Purgeos, né, as baleias espaciais que apareceram. Aí, para quem assiste The Mandalorian e nunca assistiu Star Wars Rebels, é, são criaturas, nossa, olha o Grogo vendo, nossa, tem criaturas no hiperespaço, que interessante, ó, dá medo, sabe? Gera uma curiosidade. E aí, na outra camada, tem os fãs que assistiram Star Wars Rebels e falaram, Leonardo DiCaprio, você falou, Purgeos! Purgeos que lembra dos Purgeos, entendeu? E aí a pessoa que não lembrou ou que não conhece, vai depois, pô, que legal, que interessante, e assim a série vai adquirindo camadas, Star Wars vai tendo camadas, e a pessoa vai ficando mais interessada. E se você curtiu esse corte, saiba que isso vem de um podcast inteiro e você pode ouvir tudo lá no Spotify e nas plataformas digitais. Então é só pesquisar The Nerds que a gente tá lá.